Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no condomínio São Geraldo Eu vou mostrar pra vocês essa linda chácara aqui que ficou Nossa parceira aqui Janaína, né Jana? Que é a responsável pela parte da construção, tudo Ela e o Lucas, o Lucas Barros, que são pessoas aqui da nossa cidade Chupinhalzinho, tem material de construção aqui também São construtores, são um dos nossos parceiros aqui da Marchione Então gente, vocês vão ver que bacana essa chácara Eles já começaram a fazer, já tinham o projeto Já estavam ela em fase de construção E a gente vendeu ela assim no meio do caminho O cliente conseguiu ainda escolher alguns acabamentos Então ficou muito bonita Fiquem com o vídeo aí, vocês vão ver que bacana ficou essa chácara Vamos lá então pessoal, vou mostrar pra vocês como que ficou linda essa chácara Aqui já é a entrada, né? Um chapéuzinho já aqui Que vai proteger aqui o portão Aí já é uma Uma entrada pros carros aqui Toda gramadinha, né? Toda gramadinha, né? Um lugar muito gostoso, gente Um lugar que tem uma vista bonita, né? Bem bacana Aqui já a garagem coberta, né? Tem um espaço legal na frente Dá pra fazer bastante coisa, né? Se quiser, né? E aí a gente já entra aqui Vou mostrar primeiro essa parte externa E aí depois a gente entra aqui pro imóvel Aqui pra ver dentro, tá? Uma varanda legal, ó Uma varanda, né? Você vai ter uma vista linda aqui, ó Na varanda Colocar uma rede aqui, ó Fica bem bacana, né? Piscina Piscina Pessoal tá terminando de fazer a limpeza, né? Vamos entregar hoje essa chá Fica bacana aqui pro portão Uma piscina, né? Show de bola aqui Essa vista linda aqui, gente E, ó A área gourmet O frio mineiro O churrasqueiro O churrasqueiro Fogão a lenho O forninho Uma pia aqui de apoio, né? Uma bancada O cliente vai fazer um Os móveis planejados, né? Fica bem bacana mesmo Aí tem um banheiro aqui Pra atender essa área externa, né? A área gourmet aqui Aqui Lavanderia E aí aqui a gente vai entrar no imóvel Eu vou entrar aqui pela 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 área da cozinha já, tá? Tem entrada ali social ali Na sala, né? Mas aí aqui já é E aí Já seria Cozinha, né? Uma bancada bem legal também aí pra cozinhar O cliente O cliente optou por fazer um mezanino aqui Como o pé direito é alto Eu achei que ficou super bacana, ó Que legal Acabamento bem Um porro de madeira E aí ele falou Vamos fazer um mezanino e tal Fazer um escritório assim Então ficou Eu achei que foi uma ideia ótima, assim Ficou muito legal Aqui já é a sala, né? E aí A gente vai pro Aqui Dois quartos Tem um coenho social Dois quartos E aí a gente vai pra suíte aqui Mais um quarto legal aqui E banheiro ali Na suíte Tá certo, pessoal? Olhando essa chácara aqui E Organização muito boa Falar pra vocês que Logo vai ter mais Mais duas chácaras ótimas aqui Já estão em construção Nesse bairro aqui No São Geraldo Que é Um lugar que tá ficando Muito bom Tá bom? Quem quiser dar um toque aí A gente vai Tá apresentando pra vocês aí Os projetos aí Tá certo? Muito obrigado, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!